A CIDADE NO BRASIL 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 DAI A NÓS A VOSSA LUZ ZEUS PAI DE TODOS OS DEUSES EM CUJAS MÃOS CABEM TODOS OS RAILS ACABAS DE UMA VEZ COM A MALDIÇÃO QUE SE ABATEU SOBRE NÓS SUPLIAS AOS DEUSES PROTEÇÃO E ALÍVIO PARA OS VOSSOS MAIS SE ALGUM DE VÓS CIDADE NO BRASIL SOBER QUAL FOI A MÃO QUE MATOU LAIO E NÃO VIER A MIM REVELAR O QUE SABE ROGO AOS DEUSES QUE NÃO ME DEEM FRUTO ALGUM DA TERRA OU DE MULHER E QUE MORRA DA POCA LAMIDADE SE NÃO DE UTA PIOR PROÍBO TERMINANTEMENTE QUE QUALQUER FILHO DE TEBAS DÊ CASA OU DILIJA A PALAVRA AO ASSASSINO SEJA ELE QUEM FOR QUE NÃO ACEITE O VERBRE EM SEUS CULTOS OU A SUA MESA QUE NÃO DIVIDA COM ELE SUA ÁGUA PORTENDO QUE O ENCHOTEM DE SUAS CASAS POR SER ELE A PESTE O CORAÇÃO DA CORRUPÇÃO AQUILO QUE NOS TORMEM PUROS SERÁ BANIDO E DESTERRADO SEM QUALQUER VIOLÊNCIA EU PROCLAMO QUE O ASSASSINO SEJA ELE QUEM FOR SOZINHO E SUA CULPA OU TENDO CÚMPLICES TEM UMA VIDA DESGRAÇADA ATÉ O FIM DE SEUS DIAS MEU SENHOR É A POBO E NUNCA ESTIVE AFEDIDO DE CREAUTI JÁ QUE OFENDESSE A MINHA CEGUEIRA AFIRMO QUE OS DOIS OLHOS TE TENS DE NADA TE SEREM POIS NÃO CONSEGES ENXERGAR O MAL QUE TE CERCA NEM A CASA E TE VIVES NEM COM QUER TE DEITAR OS OLHOS QUE HOJE PENSAM VER COM CLAREZA EM BREVE CONHECERÃO AS SOBRAS REPUDIAS AGORA A MIM E A CREONTE POIS NENHUM HOMEM NA TERRA SERÁ REPUDIADO TÃO BRUTALMENTE E SE SENTIRÁ TÃO ANIQUILADO POR TAMANHA CRUELDADE COMO TU LAYO LAYO OUVIU CERTA VEZ UM ORÁCULO DE APOLO UMA PROFECIA QUE DIZIA QUE ELE ESTAVA DESTINADO A MORRER PELAS MÃOS DO PRÓPRIO FILHO DELE E MEU ORA LAYO FOI MORTO POR SALTEADORES NUMA ENCRUZILHADA ODE SE ENCONTRAM TRÊS GRANDES ESTRADAS NOSSO FILHO NOSSO FILHO AOS TRÊS DIAS DE NASCIDO LÁ E OUANDO ABANDONÁ-LO NA PARTE MAIS DESERTA DA MONTANHA COM OS TORNOZELOS PRESOS POR UM GRAMPO PENDURADO NO BARBOR ACHAS QUE ALGUÉM PREFERIRIA REINAR CERCADO DE PREOCUPAÇÕES AO INVESTO E VIBER EM PAZ E COM OS MESMOS PODERES EU NÃO EXPERIMENTO NECESSIDADE ALGUMA DE SER REI SE JÁ TEM TODAS AS REGALIAS QUE UM REI PODE TER TEM TUDO QUE TEM DE BOM SEM NADA COM QUE ME PREOCUPAR QUANTAS COSAS TEREI QUE FAZER A CONTRAGOSSO SE EU TIVESSES NO SEU LUGAR ODE EU ESTOU? TODOS ME COMPRIMENTAM ME FAZEM FOTOS DE FELICIDADE SE QUERES RESOLVER ALGUMA COISA CONTIGO É A MIM QUE CONFIAM EM MIM CONFIAM PORQUE EU TROCARIA A MINHA VIDA PELA TUA E MESMO QUE MUDE SUAS PALAVRAS NÃO PROVARÁ QUE O CRIME CONTRA LAIO TENHA CORRESPONDIDO AO PRESÁGIO DOS DEUS POIS NÃO DECLAROU O ORÁCULO QUE LAIO TERMINARIA SEUS DIAS PELAS MÃOS DE UM FILHO MEU MEU FILHO MORREU MUITO ANTES DELE VAMOS ESQUECE AS PROFECIAS ORÁCULOS PÁSAROS PÁSAROS VEMOS PRESÁGOS O ACASO O ACASO O ACASO É O SENHOR INEVITÁVEL NA VIDA DE HOJE EM DIANTE NUNCA MAIS OLHARIA A ESQUERDA O LÁ DIREITA EM BUSCA DE SINAIS QUE TODAS ESSAS PROFECIAS SE REALIZEM E SE TOREM PESADEHAS A TODOS OS MORTAIS NUNCA MAIS IREI REFERIR EM SERAPOLO O RECAL DOS TEMPLOS OH FILHO BEM VEJO QUE NÃO SABES O QUE DIZES MAIS UMA VEZ TE SOLTO PORQUE MAIS UMA VEZ TENS OS PÉS ATADOS EXPLICA, PELO AMOR DOS DEUSES NÃO HÁ NADA QUE JUSTIFQUE TEU RECEIO TEU MEDO É EM VÃO COMO EM VÃO? NÃO TE LIGA A PÓLIGO NENHUM LAÇO DE SANGUE SENHOR TEM TERMA DE UM POBRE VELHO PEGNO! AMARRE-NOS MEDES! ESPERE! O QUE MAIS QUERES SABER? ME ENTREGASTE A ESTE HOMEM É CRIANÇA CONFAMÉLIA AFIRMA? SIM PORQUE NÃO MORRI NAQUELE DIA? MORRERÁS HOJE SE NÃO DISSERES O QUE SAVES MIOR SERÁ QUE SOUBER O QUE EU SÉ NÃO? NÃO! EU DISSE QUE DEI A ELE, MENIDO E ONDE ARRANJASTE A CRIANÇA? EM TU ACASO OU VOU OUTRA? CRIANÇA NÃO ERA MÍ OUTRA PESSOA ME DEU EM TU ACACO OU VEU EM TU ACACO OU VEU EM TU ACACOÓ OU VEU ELETE